Bem, nós estamos aqui numa vitrine de tecnologias da Embrapa, na área da Água Brasília, e nós estamos mostrando aqui, dentre outras, várias tecnologias, o sistema que a gente conhece como sistema filho, que são fruteiras integradas com hortaliças e com grãos. Essa é uma forma da gente otimizar o uso dos recursos que nós temos e do espaço, permitindo o plantio de várias espécies nas entrelinhas das fruteiras, até que elas ocupem o espaço e, devido à sombra, não permita mais o cultivo nessas entrelinhas. Assim, a gente consegue otimizar o uso da água, o uso dos fertilizantes que são colocados e permite também uma integração que minimiza a presença de pragas, de ervas daninhas e também de doenças, devido a essa diversidade e a disponibilidade de vários inimigos naturais que fazem esse controle. As pessoas que não tiveram oportunidade de vir por aqui, nos visitar, elas podem ter acesso a essas informações e visitar também uma vitrine que nós temos na Embrapa Cerrados, aqui próximo de Planaltina.